Você já sentiu dor na virilha? Você sabe o que deve reparar e quais são as principais causas? Então preste atenção nesse vídeo porque é disso que eu vou falar, dor na virilha. A primeira informação que você deve saber é o que você deve reparar se estiver com dor na virilha? Antes de falar sobre o problema, eu preciso explicar um pouco sobre o que é a virilha. A virilha é a região na dobra entre a coxa e o abdômen. Se você reparar na imagem que está sendo mostrada, ela não abrange apenas a região interna da coxa, como muitas pessoas acham. A região da virilha também engloba grande parte da coxa, parte da região que chamamos inguinal, até a articulação do quadril. Por ser uma região com diversas estruturas importantes, existem muitas causas de dor na virilha que podem se confundir. Exatamente nesses casos que um bom relato do que você está sentindo pode fazer grande diferença para o médico chegar no diagnóstico correto. Então, o que você deve prestar atenção? Em primeiro lugar, onde exatamente você sente mais dor? Para facilitar, eu vou dividir a dor na virilha em quatro grupos. A primeira é a dor mais lateral, ou seja, fica na parte de fora da coxa, que está relacionada à articulação do fêmur com a bacia. Sendo esse seu problema, você deve reparar. Essa dor piora quando você entra ou sai do carro, dobra a perna para colocar sapatos e meias, ou quando senta em bancos baixos ou mesmo no vaso sanitário. Isso pode sugerir um desgaste na articulação da cabeça do fêmur e a bacia, chamado de osteoartrose ou osteoartrite de quadril. Nesses casos, é comum a dor piorar quando você faz movimentos rotacionais, ou seja, gira a perna no próprio eixo, ou quando flete a coxa. Com a evolução do problema, é comum ter dificuldade de movimento, principalmente para colocar e tirar as meias, você pode mancar e até ter uma perna mais curta que a outra. Você deve saber que o desgaste da articulação do quadril é mais frequente em pessoas mais velhas, mas cada vez mais está ocorrendo também em jovens, principalmente em quem faz muita atividade física. Segundo, você está com dor no quadril ao se sentar? Sente dor quando pratica seu esporte? Outra causa de dor na virilha, que pode estar relacionada ao esporte, é a lesão do lábio acetabular. O lábio é uma cartilagem que encontramos na articulação do quadril e pode ser lesada principalmente em esportes que exigem muita rotação do quadril, como tênis, futebol, balé, esportes de luta e escaladas. Terceiro, você começou a sentir dor na virilha após o exercício importante? Sentiu uma fisgada? O segundo lugar muito comum de dor são os músculos da coxa, que podem ser lesados principalmente durante algum exercício físico. Quem acompanha futebol já viu seu ídolo sentar no banco de reservas devido a um estiramento muscular, popularmente conhecido como distensão. Estas lesões costumam ser facilmente identificadas, porque a pessoa geralmente lembra bem do momento da lesão. E a dor é pontual no local onde o músculo está lesionado. E normalmente pioram com a movimentação do músculo que está lesado. Assim, se o estiramento for de um músculo adutor, a dor fica mais na parte interna da coxa e piora quando você faz a abertura da perna. Se for no quadríceps, a dor se localiza mais na região da frente da coxa e piora com o movimento de esticar o joelho. Repare que a dor dos problemas de articulação do quadril, fratura do fermo e mesmo esses problemas articulares pioram de alguma forma com a movimentação da perna. Se você tiver esses problemas, você deve procurar um médico, no caso, um ortopedista, e de preferência, especialista em quadril. 4. As dores na virilha também podem ser causadas por diversos problemas abdominais e genitais. Dentre esses, eu quero destacar 5. Se a dor na virilha piora quando você faz força, você tem algum abalamento, popularmente dito como bola, na região inguinal próxima à virilha, isso pode ser uma hérnia. Se isso estiver acontecendo, repare se a dor não piora quando você tosse, faz força para evacuar ou pega algo pesado. Repare também se junto com a dor não aparece esse abalamento próximo à região da virilha, como está sendo mostrado na figura. Uma outra característica que sugere hérnia é que da mesma forma que aparece o abalamento, com esforço, ele desaparece quando você fica em repouso, ou deita. Você tem histórico de pedra no rim? Sua erina está avermelhada? Você tem dor em cólicas? Muitas pedras que são formadas no rim saem sozinhas. No trajeto do rim até a bexiga, a dor que essa pedra causa vai mudando de posição. Quando a pedra está no rim, dói as costas bem alto, próximo aos pulmões. À medida que a pedra vai descendo, a dor passa para a parte lateral, que chamamos de flanco. E quando está quase na bexiga, causa dor na virilha. Nos homens, pode causar dor no testículo, e nas mulheres, a dor pode ser também na vagina. Você deve suspeitar de pedra no rim se além dessa evolução nos locais da dor, você tiver sangue na urina, dor encólica de forte intensidade, que não melhora ou piora com nenhum movimento ou posição, náuseas e vômitos. Você está com alguma infecção na perna ou na bacia? Você tem unha encravada inflamada? Alguma ferida na perna? Ou infecção no joelho? Tem alguma lesão no genital? Ou algum risco de ter alguma doença sexualmente transmissível? Em um problema de infecção nas pernas, ou em algum órgão da bacia, é possível que surja um linfonodos aumentados, popularmente conhecido por ínguas na virilha. Nesses casos, você deve reparar se existem essas ínguas que aparecem em pequenos caroços na virilha, e se a dor ficar bem localizada nesses pontos. Quando a infecção é na perna, essas ínguas aparecem apenas no lado da perna acometida. Mas se o problema é da bacia, pode ter linfonodo dos dois lados. Se você é mulher, você deve reparar. Essa dor na virilha piora em algum momento do ciclo menstrual? Piora com relação sexual? Como está seu sangramento menstrual? Você pode estar grávida? Diversas causas ginecológicas, como cisto novário, endometriose, miomas, gravidez ectópica que acontece nas trompas, a gravidez normal, infecções, dentre outros, podem ser causas de dor na virilha. Por tudo isso, é importante que você note se há alguma relação da parte ginecológica com a dor na virilha. E se tiver alguma dúvida, procure um ginecologista. E se for homem, você deve saber. Há algum problema no testículo? Há algum trauma ou risco de infecção? Seu testículo está aumentado de tamanho? Está quente? Problemas no testículo podem ser causas de dor no abdômen e também na virilha. Se essa for a sua suspeita, você deve procurar um urologista. Além desses problemas, existem muitos outros que podem ter sintomas na virilha, como fratura do fêmur, problemas intestinais, neurológicos e outros menos frequentes. Por tudo isso, espero que tenha ficado claro que dor na virilha é um tema muito complexo, com diferentes causas, cada uma relacionada a um profissional. Se você tiver esse problema, não deixe de escrever todos os detalhes que podem estar associados. Isso pode ajudar. Se você tiver interesse, aqui no canal Doutor Ajuda tem diferentes vídeos que podem complementar o que eu estou dizendo. como hérnia, pedra no rim, dor no testículo, cisto de ovário. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda, te informar. Você estando bem orientado, ajude o seu médico a chegar no melhor diagnóstico e tratamento. Você sabia que um idoso que fraturou o fêmur após um trauma ou uma queda pode caminhar normalmente tendo apenas um pouco de dor na virilha? Se isso acontecer, fique atento e não deixe de procurar um pronto-socorro. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal. Para se inscrever, você tem que entrar na página do canal Doutor Ajuda no YouTube e clicar em se inscrever. Está vendo esse sininho que fica aí do lado? Clique nesse sininho que automaticamente você vai receber os vídeos toda semana. E se você gostou desse vídeo que acabou de assistir, deixe seus comentários, curta e compartilhe com seus amigos e familiares. e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.